Tentei te avisar tantas vezes que você não valoriza o que tem Agora você tá na pete, ela tá bem, ela tá bem Tomou bem com essas flores baratas e essas palavras é tarde demais Se agora você tá em casa sozinha e ela lá vai, você fala mais Não era amor, não era amor, não sei o que Desculpa gente, é... desculpa Não era amor, não era amor, não sei o que era, mas seja o que for Não era amor, não era... Gente, desculpa, eu odeio fazer isso ao vivo É... eu só... realmente... Eu não tô com a cabeça pra... pra cantar aqui É... Zulu, desculpa, eu... Queria muito deixar vocês felizes e alegres Eu sei que ainda vai ter vários shows incríveis pra fazer isso Não quero... não quero deixar ninguém em casa... Não quero deixar ninguém em casa triste, mas... Mas é isso, me desculpa... Não tem como cantar agora Tô aqui Obrigado, obrigado pelo carinho mais uma vez Júlia, de verdade É... espero que tudo fique bem com você, com a sua família De antemão, quero te desejar uma feliz Páscoa pra você e pra todos os seus Mais uma vez, muito obrigado por ter emprestado o seu talento pra gente, tá bom? Tchau, 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 tchau Amém.